Minhapsa insumida Cosa que eu não me as ein til� Cosa que eu não me as��이 Cosa que eu não me as they Cosa que eu não me as explain Cosa de Deus E eu não me as falei Cosa que eu não me as falo Se inscreve no canal, as caixas da sertaneja Façam-nos no Rio e no Mar Seguindo pra vergonha, caixa e selva de razão Hoje Deus vai variar, o céu no mar Para levar, para o Brasil No céu do ar, para o Brasil Puxa! Puxa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.